No Moodle, ative o modo de edição, de seguida clique em adicionar uma atividade ao recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Clique em adicionar. Neste vídeo vamos apresentar um tipo de atividade que se chama Interactive Video. Vamos então colocar na caixa de pesquisa Interactive Video. Já aqui está. Vamos selecionar esta atividade. Como o nome da atividade indica, esta permite adicionar diferentes tipos de interação nos vídeos, desde imagens, textos, links ou até mesmo atividades, como aquelas que temos vindo a abordar ao longo deste curso. Desde quizzes, multiple choice, verdadeiro ou falso, fill in the blanks, etc. Vamos mostrar aqui um exemplo já preparado. Este vídeo é um exemplo de várias interações. Vamos então mostrar. Vamos clicar aqui nos ingredientes e começamos por visualizar quais são os ingredientes que fazem parte desta receita. De seguida, temos aqui uma pergunta de escolha múltipla, onde temos de clicar, neste caso já tinha feito a resposta. novamente, aqui temos de sublinhar os ingredientes que foram adicionados. Imaginando que foram estes. Ok? E vamos continuar Temos aqui uma outra atividade Aqui devemos preencher com os ingredientes que faltam Ok? Como vocês podem ver, se tiverem um vídeo Podem perfeitamente adicionar interações ao longo do mesmo Como é que isso se faz? Vamos então mostrar aqui um exemplo Neste caso, este exemplo já pré-preenchido O primeiro passo é adicionarmos o vídeo Vamos então clicar aqui no Step 1 Portanto, o vídeo, vocês podem colocá-lo clicando onde diz adicionar arquivo E se tiverem um link, por exemplo, do YouTube, é claro aqui Caso contrário, podem também adicioná-lo desde que seja MP4 Neste caso, já aqui temos o vídeo e vamos avançar para os passos seguintes No passo 2, só temos que adicionar a interação Essas interações dependem daquilo que queremos fazer Ou seja, temos de ter um guião para definirmos em que momento é que queremos adicionar as nossas questões Como vocês podem ver aqui em cima, nós temos a possibilidade de colocar imagens, links, por exemplo Afirmações, single choice set, multiple choice, etc Portanto, aquilo que temos que fazer é definir a tipologia de atividades que queremos adicionar Podemos andar para a frente ou para trás, portanto, o sítio onde queremos adicionar Imaginando que era aqui Imaginem que eu queria colocar aqui apenas uma nota indicativa, então clicava no T de Text Portanto, aqui tem o tempo de exibição em que vai aparecer este texto Posso dizer se quer o vídeo par ou não Posso também definir a forma como ele vai aparecer ou em formato de botão ou então em grande E depois colocar o tal texto e a mensagem Ou seja, no fundo aqui o rótulo é o botão e a mensagem do texto No caso das atividades, é exatamente a mesma coisa como temos vindo a explicar nos vídeos anteriores Portanto, aqui não vamos mostrar as atividades uma vez que já foram abordadas anteriormente Mas se quiserem, depois podem escolher a tipologia de atividade e aceder aos vídeos anteriores Para saber um pouco mais sobre elas No final, podem ainda adicionar uma tarefa de resumo Basicamente, isto é uma atividade cujo o objetivo é escolher uma opção correta Portanto, há uma lista de afirmações e depois o utilizador tem que escolher a resposta correta Sendo que a primeira é a afirmação correta Não se esqueçam de verificar se o vosso vídeo está ok no final De o fazerem